Olá, bom dia no Globo Comunidade de hoje alimentação alternativa. O que será que as nossas crianças andam comendo com tantos guloseimas que não fazem nada bem a saúde? O que fazer para melhorar o cardápio delas? O nosso entrevistado é o consultor Alexandre Pimentel. O Globo Comunidade de hoje está começando agora. O meu nome é Alexandre Pimentel. Estou aqui com a minha família hoje como consultor de alternativas alimentares, como professor nessa área de preparo saudáveis. Eu quero hoje mostrar como é possível que com os nossos filhos a gente possa trabalhar a questão dos hábitos, como nós podemos melhorar os hábitos das nossas crianças e fazê-las comerem aquilo que nós quisermos de uma maneira disfarçada, de uma maneira velada, quando as crianças ainda não gostarem. Então nós temos aqui alguns alimentos que nós costumamos em casa. Foi apresentado de uma forma simples, porque a ideia é mostrar exatamente as coisas do dia a dia. Nós temos aqui as verduras orgânicas que nós costumamos utilizar, sempre muito coloridas. É importante que exista esse colorido, porque as crianças são movidas pela cor. Então, quando você coloca na mesa algo bem colorido, mesmo que nas primeiras vezes ela vá ter dificuldade, ela não vai gostar, esse colorido vai tocando e o interessante é que a cor do alimento vai fazendo aos poucos com que a criança perceba o cheiro e esse cheiro associado com a cor faz com que apareçam as enzimas para que ela aprenda a gostar daquele alimento. É um processo gradual. Então, com os meus filhos, a coisa mais importante, o alimento mais importante da vida deles foi o leite materno. Todos eles mamaram e mamaram muito. A Naline, até duas semanas atrás, apesar de ter quatro anos, ela ainda mamava. Agora, para a alegria da mãe dela, ela parou de mamar e começou a comer bastante. Então, a partir do momento que a criança cria os dentinhos, a partir do momento que os dentinhos aparecem, ela está preparada para comer de tudo. Mas as coisas mais importantes, para nós que somos pais, para nós começarmos a fazer esse treinamento, no caso, na terra, na infância, é começar a treinar pelas frutas. Você não precisa dar muitas frutas. Um dia você treina ela para comer mamão, outro dia para comer banana, outro dia para comer maçã, outro dia uma cenoura, e com o tempo você consegue, por exemplo, que os seus filhos comam pepino. Comem? Olha só, você consegue que os seus filhos comam tomate com absoluta tranquilidade. Então, isso é uma prática. Não é difícil, quando a gente começa desde pequeno, difícil depois que a criança está grande, que já se acostumou com alimentos refinados, que já se acostumou com fast food, que já se acostumou com refrigerante, porque esses produtos, eu não vou dizer que alimentos, esses produtos, eles tiram a capacidade da pessoa de sentir sabor, de sentir o sabor natural dos alimentos. Então, dessa forma, para os pais vai ficando cada dia mais difícil. Por quê? Porque vai restringindo, cada dia a criança vai querendo menos variedade. Cada dia ela vai afunilando mais os seus hábitos, ela fica no pão, ela fica no hambúrguer, ela fica no refrigerante. E aí, o que acontece? Nós vamos perceber que nas comunidades nós temos uma incidência muito grande de obesidade, por exemplo. E eu não estou me referindo aqui à comunidade carente. Se nós formos para as comunidades de classe média, de classe alta, vai ser a mesma coisa. Graças a Deus, meus filhos todos são magrinhos. Não são mais gérmos, mas são magrinhos. E a criança saudável, ela precisa ter esse perfil. Ela precisa ter essa mobilidade, ela precisa ter alegria. E essa alegria, ela está muito ligada ao complexo vitamínico, às boas quantidades de proteína. Nós, por exemplo, estimulamos que o leite, ao invés das crianças tomarem leite, que transforma o leite em iogurte. O iogurte é um alimento muito mais digestivo, é um alimento muito mais assimilável pelo organismo. E misturado com frutas vai ser uma coisa muito saborosa. Você vai economizar, porque se você aprender a fazer iogurte em casa, um litro de iogurte vai ter o preço de um litro de leite. Depois do intervalo, sugestões nutritivas para o lanche das crianças. Fique aí, eu já volto.